Tem certas coisas na vida que não há como negar Uma paixão recolhida, uma causa perdida, um sertão sem luar Um beijo na despedida, um forte abraço de paz A nossa velha cantiga, relembrando as brigas, separando os casais Tem certas coisas na vida que não voltam jamais A velha felicidade não havia maldade, eram tempos de paz Ainda resta esperança, desesperar não dá mais Se ainda sente saudade, siga a sua vontade, tente voltar atrás Eu estou remando no mar do seu desengano Você fugindo de mim, não é tão simples assim Remando contra a maré, querendo chegar ao fim Você fugindo de mim, não é tão simples assim Remando contra a maré, querendo chegar ao fim Você está ligadinho com o Gazeta Musical. Hoje recebemos em nossos estúdios Igor Coimbra, cantor também, violonista. Igor, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer te receber aqui. Obrigado, prazer é todo meu. Mas conta pra gente, como é que você começou a viver de música, como é que você começou a trabalhar com música? Bem, música na minha família é algo bem, já de cotidiano, meu avô, minha mãe, Celesteira, meus irmãos Indomar, Mônica, Demetrio são músicos, são artistas e aí a gente vai pegando essa linha artística também e fui me dedicando Mas desde meus 10, 12 anos eu já comecei a aprender violão Então desde pequeno você sempre teve um contato muito próximo com a música? Sim, como eu falei, desde os 10, 12 anos meu irmão já tinha um grupo musical, Expresso Proibido E eu acompanhava esse grupo com o Ricardo Viana, Jobinho, Lindomar, Marcelo E aí a gente vai começando a gostar do repertório, de rock, né? Vai crescendo dentro desse ambiente musical e acaba se interessando, né? Pela carreira artística, musical principalmente E como foi para a sua família quando você falou, olha, agora eu sou músico e músico profissional? Para parte da família foi algo normal, né? Meu pai queria que eu servisse o Exército porque ele era militar, né? E eu até fui bem em algumas provas, aí depois eu... Como eu já estava neste período já terminando o conservatório, o violão clássico Eu fiz canto lá também e já estava no primeiro período na faculdade Eu entrei cedo demais, né? Com 17 anos já fazia a faculdade E aí eu resolvi apostar mais na carreira musical Com o tempo as pessoas vão aceitando, né? A família não é tão difícil aceitar, às vezes a sociedade tem um pouco de receio Em aceitar e ver você como um profissional que vai prosperar Que vai conseguir ter, como se diz assim, uma certa estabilidade, né? Porque a carreira musical, ela é ampla Mas ao mesmo tempo não é fácil como nenhuma profissão Mas é uma profissão de valor, né? Mas você já ouviu aquela dita frase que todo músico já ouviu, eu acho, né? Que fala assim, mas além de músico você trabalha? Eu falava, além de músico eu dou aula de música Ah, então E dei aula de música muitos anos no conservatório Logo quando eu me formei, eu passei a ser no quadro de professores Dei aula particular por muitos anos De violão E é realmente isso mesmo, assim Principalmente o fato de você em Montes Claros Não ter muita opção de atuação artística Porque os órgãos que deveriam fomentar a carreira artística Proporcionar pra gente oportunidades, né? Não atuam como a gente espera E a gente acaba dedicando mais à música de barzinho E barzinho por ser uma coisa mais livre Mais de entretenimento Das pessoas se divertirem Alguns olham pra você como um profissional Que tá ali dedicando, batalhando E você rala pra caramba De montar um repertório de mais de 100 músicas E tem que ensaiar tudo isso E agradar as pessoas Alguns te veem como profissional mesmo Outros pensam que você tá fazendo o que chamam hoje de freela De freelance Que você tem algum outro emprego E ali é como se fosse uma segunda renda E não era no meu caso No meu caso era profissional mesmo De bar, né? Vivia daquilo e para aquilo ali Mas o fato de estar nesse ambiente Que é um ambiente que as pessoas bebem Que as pessoas divertem Que as pessoas paquerem Não quer dizer que você não esteja ali como profissional Assim como todos os outros profissionais Que trabalham na noite, né? Os garçons, o pessoal Infelizmente há ainda um certo preconceito Uma certa dificuldade das pessoas entenderem O fato de você ser um profissional E viver puramente na música Principalmente em mãos claras Que o grande espaço que a gente tem Pra não dizer o único mais um dos espaços Que a gente tem pra atuação É o barzinho Você falou aí que dá de cantar muito na noite Mas chegou um momento da sua vida Que você parou pra se dedicar A vida acadêmica Como que foi tomar essa decisão? Olha, não foi uma decisão fácil assim Porque o que acontece é o seguinte Em Montes Claros Como a gente não tem lei de incentivo A gente não tem empresas Que veem na arte Um produto viável também Para agregar valor A sua empresa E aos artistas da região A gente não tem uma classe artística muito unida Porque não há Como se diz Um centro de convergência De entendimento Das pessoas dialogarem Buscando o bem comum Artisticamente falando, né? Não temos um teatro viável Não temos uma associação forte Então eu acabei Como eu conciliava Tocar em barzinho E dar aula no conservatório Eu acabei Investindo mais no ramo acadêmico Justamente por isso Porque Hoje você está tocando em um lugar Que está tudo lindo, maravilhoso Está cheio, bem frequentado E amanhã não se sabe E no caso de música Os estilos mudam muito Eu já percebi assim Que por exemplo A música sertaneja Ela estava muito forte Em Montes Claros Com artistas bons Como o Sérgio Rodrigo Na época o Cowboy Estradeiro E eu percebi assim A mídia e o público Querendo um pouco mais Essas músicas E como a minha linha Era mais MPB E rock nacional Eu fui me dedicando mais a isto E percebendo também O momento de sair de cena Que eu não estava Não estava tão feliz Tocava muito De quinta a domingo Era bem cansativo Mas não via Um futuro Tão estável Como seria Na vida acadêmica E na vida Dentro do conservatório Enquanto professor Não foi uma decisão fácil Vou te dizer que não Porque Você Quando começa A trabalhar artisticamente Você quer fazer sucesso Você quer tocar Você quer que as pessoas Acreditem no seu potencial Você vai crescendo Junto com isso Você compõe Às vezes Você recebe elogios Mas como eu te falei Como não tem fomento Não tem investimento Para isso E aí a maioria dos músicos Da minha geração Muitos deles Hoje são professores Tocam Mas não tão Continuamente Assim E acaba Que você Busca uma outra Área de atuação Mesmo sendo dentro da música Muito bom Bom O bate-papo Tá uma delícia A gente continua Já já Depois do intervalo Bora com música Vamos Essa música que eu toquei No início Uma música minha Tempos de paz Olha E vou tocar Uma outra música minha Claro Fica à vontade Mas depois Com o final violão Você vai ter que dar Um break aí Ô Robert Você dá um cortezinho aí Se você quiser fechar nele Pode ir Beleza É porque desafinou Robert Esse violão da Unimontes O meu Tá com a roda Tudo quebrada Aí eu peguei o da Unimontes Ele foi Aproveitou E quebrou também Ah que beleza Pegou o seguro É isso aí Que você tá querendo Que a gente fala É Falar mal todo mundo Pode também Ou não Todo mundo na roda Desliguei Eu acho que eu tenho Afinador no meu Ah se você tiver Melhor Esse aqui Tá com Cara que tá bugando